Auditório do Tribunal de Contas lotado, todos para prestigiar mais uma turma de formandos do curso de operações de inteligência da PM, policiais que vão atuar diretamente no combate ao crime organizado. Os formandos agora passam a atuar em todo o território do estado de Goiás, nas agências de inteligência, buscando assessorar os comandantes nas diversas regiões do estado na tomada de decisão e no combate direto às ações de criminosos, tentando antecipar e antecipando, sim, que a gente vem tendo muito sucesso, as ações de crimes que ocorrem no estado, o combate direto ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas. A turma leva o nome do governador Ronaldo Caiado, que destacou durante a fala dele os bons números do estado no combate à criminalidade. Eu sabia muito bem que não governaria e que não tem como você ter estado democrático de direito sem que você tenha segurança pública. Por isso, essa minha ação desde o primeiro momento, com a cooperação de todos os meus policiais, para chegarmos a esse resultado. E hoje, a população brasileira reconhece que, sem dúvida alguma, a última pesquisa demonstrou que 51% da população já foi assaltada e 72% da população tem hoje um sentimento de falta de segurança. Então, você vê que aquilo que o estado de Goiás, com suas forças de segurança, hoje nós proporcionamos aos 7 milhões de goianos, é algo que não existe fora de Goiás. Um destaque fruto da valorização da força de segurança em Goiás. Valorização, a integração da força de segurança, a inteligência, o controle do cárcere. O policial militar se sente importante, se faz parte, sente que faz parte de um processo que tem dado resultado e essa retribuição é em cima disso. O que confirma ainda mais que Goiás é referência em segurança pública para o Brasil, é que dos 71 formandos no curso, 14 são de outros estados, como Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia e Acre. A polícia militar se orgulha muito de ser hoje referência na atividade de inteligência no território nacional, devido a sua efetividade no combate principalmente ao crime organizado e às facções criminosas. Então, outros estados, as polícias co-irmãs da polícia militar do estado de Goiás, buscam vaga nesse curso.